Fala povo, eu sou o Primo Coelho, você está no Corvo dos Jogos para mais um vídeo de review e hoje nós vamos falar aqui do Explorers, né? Como vocês sabem, eu tenho tentado trazer aí jogos que de repente não estão no hype da galera, né? Ou de repente não estão no radar das editoras, até onde a gente sabe, né? Mas isso também não exclui a possibilidade de a gente trazer jogos aí que estão nas fotos do Instagram aí do mercado nacional Mas sempre que possível eu vou tentar trazer algum jogo que de repente eu vi, gostei, de repente importei, joguei Achei bacana trazer aqui para vocês, então essa vai ser o meu foco, o meu objetivo E o Explorers se encaixa nesse perfil, né? O Explorers saiu aí, ele apareceu até que bem na Essen de 2021, né? Foi bem falado, eu lembro de estar em algumas listas ali de jogos mais esperados, de jogos para se conhecer, enfim E eu gostei dos vídeos, né? Importei, joguei e resolvi fazer um vídeo deles aí para vocês, tá bom? Explorers é um family game, é um jogo família aí para 1 a 4 jogadores, tá? Ele pode durar aí uma média de 25 minutos, depende da quantidade de jogadores, mas assim Como é um jogo que joga todo mundo junto, né? É uma média aí de 25 minutos, eu acho que é um tempo que a gente pode considerar, tá bom? É um jogo sem dependência de idioma, né? E ele tem como mecânica aí principal, eu diria que assim A mecânica que a gente conhece ali do Flip and Write, né? Que está presente ali no Welcome To, que está presente ali no Cartógrafos, por exemplo É mais ou menos o que está aqui também, né? E ele tem ali um pouquinho de Set Collection que a gente vai ver também Que está presente aí no jogo aí de forma relevante, tá bom? Esse jogo é um jogo do Fjolk e Harlow, né? Que a gente já conhece aí por outros jogos como Sushigo, Gizmos, Bahrein Park, Imhotep O Silver and Gold, que é um vídeo que eu já fiz aqui no... É um review aqui no Convil dos Jogos Enfim, é um autor aí que eu tenho gostado cada vez mais Tenho procurado consumir alguns jogos dele E gosto muito do feeling que o jogo traz, tá? Bom, antes da gente fazer aí um review, falar um pouco mais sobre o jogo A gente tem que mostrar um pouquinho ali na mesa para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Explorers Bom, pessoal, então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui do Explorers, tá bom? Lembrando que não é um vídeo de regras, tá? É um vídeo de review, vou dar um overview aqui, né? Nesse nosso vídeo de review Para mostrar um pouquinho para vocês do jogo A ideia também não é passar por todas as variantes aqui do jogo Eu vou explicar para vocês aí o jogo base que o manual manda para a gente, tá bom? Então, como é um jogo de 1 a 4 jogadores Cada jogador vai receber uma moldura dessa, tá? No início do jogo Vai receber as peças de pontuação Vai receber aqui as peças do mapa E essa daqui são as peças de exploração Que vão ditar aí o que pode ser riscado no mapa, tá bom? Então vamos começar aqui pelo setup rapidinho É um setup bem simplesinho A primeira coisa é pegar aqui a sua moldura E já colocar aqui a pontuação É uma das pontuações de final de jogo aqui, né? Que são os recursos que você obtém É uma pontuação do frente e verso Aqui é uma versão que o jogo diz que é mais O manual diz que é mais avançado Então essa daqui é a básica que ele pede para fazer primeiro, tá? Aqui a gente tem os recursos que a gente vai riscando durante o caminho, né? Então tem as frutas, né? Tem a maçã, a cenoura e os peixes, tá? A gente vai colocar aqui Todo mundo vai colocar igual no jogo, tá? A gente tem aqui as esmeraldas, né? Que também tem um verso diferente, tá? Então a gente vai colocar primeiro essa daqui Que é o que o manual pede para ser a primeira partida Tá bom? Todos os jogadores fazem igual E aqui uma outra pontuação final do jogo Que é a das suas vilas, tá? Que a gente também vai colocar aqui Do outro lado também tem uma diferente A gente vai colocar aqui Essa aqui o manual pede para ir primeiro, tá bom? Feito isso O primeiro jogador O jogador que a gente vai colocar como first player, tá? Ele vai pegar as oito peças Todo mundo recebe oito peças de terreno, tá? E aí ele vai embaralhar E vai escolher aleatoriamente Uma ordem para colocar Elas são numeradas de um a oito Eu vou colocar aqui a um, a dois A três E a quatro Tá? E também na orientação que ele quiser colocar Aqui eu estou colocando nessa Que é meio por padrão aqui É só para explicar para vocês Então a numeração a gente vê aqui nesse detalhe, tá? Um, dois, três, quatro Tem a cinco, a seis, a sete, a oito E a orientação também Esse first player que Randomicamente aí vai escolher Ou do jeito que ele preferir E aí ele vai editar isso aqui Para todos os outros jogadores Então todos os jogadores Têm que ter exatamente o mapa idêntico Tá bom? Então aqui acabamos mais uma parte Do setup, tá? Ainda tem mais um detalhe do setup Que é o seguinte Feito isso Vamos olhar para o mapa E a gente vai tentar descobrir Qual que é a cidade mais próxima É do centro, né? Então a gente tem uma vila aqui Vila, desculpa Uma vila aqui, uma vila aqui Uma vila aqui, uma vila aqui Qual que é a vila mais próxima do centro? Então você vai contar Ignorando as diagonais, né? Então por exemplo Essa daqui tá Um, dois, três, quatro, cinco Essa daqui tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Essa daqui tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis E essa daqui está Muito mais longe Então essa daqui é a mais perto Então todo mundo Vai pegar essa vila Que é a mais perto E vai marcar Três cruzinhas No terreno que quiser Seja ele o terreno São quatro tipos de terreno, né? Acho que esse é mais amarelinho Que é um deserto Os rios, a água A floresta Que é o verdinho E a montanha aqui Que é o cinzinho, tá? Então vai escolher um E vai marcar três Num tipo de terreno Que a pessoa escolher Então vamos, sei lá Vamos supor que eu escolhi Marcar três na água Então um, dois, três E todo mundo vai fazer isso Do jeito que quiser Aqui que o jogo já começa A ser diferente Pra cada participante Tá bom? Terminado isso O que que vai acontecer? Vamos embaralhar As peças de exploração Tá? As peças de exploração Elas vão trazer os terrenos aqui Separados em dois lados, tá? Então a gente tem aqui, ó Os mesmos terrenos Que eu mostrei pra vocês Essa peça é um pouquinho diferente Tá? Essa peça aqui É um pouquinho diferente Porque ela vai ter Dois tipos aqui nesse quadrado E dois tipos nesse Mas a maioria das peças É um tipo Em cada lado Tá bom? Ó, essa também Vai ter as duas opções Em cada um E aqui também é um Tá? Então Vai embaralhar Vai eliminar Uma das peças De forma secreta Tá bom? E vai colocar lá Pra ser O que vai editar o jogo E aí o first player Vai pegar uma E vai virar Assim que ele virar Né? A primeira coisa Que o first player Vai fazer É escolher Qual que ele quer Pra ele Ele quer a montanha Nesse caso Ou ele quer O gramado Aqui nesse caso Né? Então vamos supor Que eu escolhi Pra mim Essa parte de gramado Eu vou falar Pessoal Ó, eu vou apontar Pra mim A parte de gramado E vou apontar Pra eles A parte de montanha Aqui Tá bom? O que vai acontecer? O first player Que escolheu A parte do gramado Ele vai poder marcar Três Cruzinhas Né? No que ele escolheu Então ele escolheu A parte de gramado Ele vem aqui E vai marcando As três cruzinhas Que ele escolheu Os outros jogadores Também vão jogar Na vez dele Só que os outros jogadores Vão ter uma escolha Eles podem escolher Marcar Duas cruzinhas Né? No tile Que o O jogador First player escolheu Ou três Na que O jogador First player Não escolheu Tá? Então eles podem escolher Ou uma Ou outra Se escolher a mesma Que o first player escolheu Vão marcar só duas Se escolherem A que o First player Não escolheu Vão poder marcar três Tá bom? Bom Após isso O próximo jogador Vai abrir Uma nova peça E vai fazer a mesma escolha E vai fazer a mesma escolha E assim vai Até que termine Aqui As sete peças De Terreno Tá bom? Bom Acabou as sete peças Acaba uma rodada E aí Embaralha-se tudo de novo Pega aquela peça Que estava de fora Embaralha-se tudo de novo Tira uma E recomeça Do jogador Que parou Tá bom? O próximo jogador Do jogador que parou Perfeito? Bom Vamos entender então Como funciona a pontuação Final de jogo A primeira coisa Que vocês vão ver aqui Nessas partes aqui São os baús Do tesouro Então a gente tem Quatro baús do tesouro Lá no setup Uma coisa que é importante Que eu não mencionei pra vocês É que a quantidade aqui Vai depender da quantidade De jogadores Então se jogarem Quatro jogadores Todos esses números Vão estar disponíveis Se jogarem Três jogadores É tirado o último número De cada baú Tá? Se jogarem Dois jogadores É tirado Esse segundo aqui Tá bom? E aí O jogo Transcorre Com essa pontuação Tá? Bom Vamos lá pra pontuação Final de jogo A primeira coisa Que a gente vai ver Na pontuação De final de jogo Aqui são os recursos Obtidos Então vocês viram Que aqui na jogada anterior Se eu passar aqui O dedo aqui Sai fácil Eu passei por cima Dessa maçãzinha aqui Assim que eu passo Por cima dessa maçã Eu venho aqui E marco Uma aqui em cima No meu tabuleiro De maçã Tá? Na primeira rodada Se eu passei por cima De uma maçã Ou se eu passei por cima De três maçãs Não importa Você vai marcar Só uma maçã Por rodada Tá? A mesma coisa Pra cenoura A mesma coisa Para o peixe Então no final Do jogo Vocês vão perceber Que aqui tem a rodada A 1 A rodada A 2 A rodada A 3 A rodada A 4 Em cada rodada Eu vou ver Quantos recursos Que eu obtive Se eu obtive Os 3 recursos Eu vou marcar 10 Se eu obtive Só 2 recursos Eu vou marcar 5 Se eu obtive Só 1 recurso Naquela rodada Eu vou marcar 2 E aqui Você vai colocar 1 em cada rodada Se você conseguiu Passar pelos 3 tipos Por 2 Ou por 1 Só com a sua Respectiva pontuação Tá bom? A mesma coisa Serve pra esmeralda A esmeralda Sempre que você Passar por cima De esmeraldas Você aqui Vem acumulando Tá? No final Da primeira rodada Você vai ver Quantas você fez Ah, eu fiz 3 Beleza Aí vai começar A segunda rodada Jogou a segunda rodada Você conseguiu Mais Marcar aqui Mais 4 Você vai somar Então você vai ter 7 Aí vai acumulando Tá? E assim vai até O final do jogo Uma coisa importante Que eu não falei Pra vocês aqui São as chaves Que vocês podem ver Por exemplo Chave aqui Chave aqui Tá bom? Cadê? Onde tem mais chave aqui? Vocês vão ter as chaves Nos terrenos Tá bom? Outra chave aqui Outra chave aqui Sempre que você Passar por cima De uma chave Tá? Vamos supor Que eu passei Vamos apagar isso aqui Pra não ficar Pra não ficar feio Eu tinha marcado O xizinho aqui O xizinho aqui E eu passei por cima Dessa chave aqui Tá bom? Passou por cima De uma chave Você vai vir aqui Até aqui em cima Onde não sei se está Bem focadinho aqui Pra vocês Vou até descer um pouquinho Aqui Pra ver se fica Quadrante D Se eu fui o primeiro Eu coloco o 20 Eu coloco o 20 Aqui embaixo De pontuação De baú E cada um Vai fazer A sua pontuação De baú Mas lembre-se Que pra você Chegar num baú Primeiro Você precisa Conseguir uma chave Passar por cima De uma das chaves Tá bom? E por fim A gente vai ter aqui A pontuação Vou descer um pouquinho Mais pra vocês Vocês vão ter Essa pontuação Que é a pontuação De vila O que é a pontuação De vila? Se eu conseguir Nas vilas Marcar um xizinho Adjacente A uma vila Eu tô fazendo Três pontos No final do jogo Se eu conseguir Marcar dois xizinhos Adjacente A vila Eu tô fazendo Cinco pontos Nessa vila No final do jogo Se eu fizer Três Eu faço Sete pontos E se eu fizer Quatro x Adjacentes A vila Ou seja Se eu completei O contorno Eu vou marcar Dez pontos De final de jogo Naquela vila Aí eu vou marcar Aqui a minha pontuação De cada vila Vamos supor Que eu fiz Dez Sete Cinco Três Vou somar E vou colocar Aqui embaixo Aqui a gente vai ter As somatórias De cada uma Dessas pontuações E aqui embaixo Onde eu mostrei Pra vocês A gente vai ter A pontuação Do baú Somou tudo Colocou aqui embaixo Quem fizer A maior pontuação Vence Tá bom? Uma coisa que eu não sei Se eu falei Vou aproveitar Pra falar agora Não funciona A diagonal Nesse jogo É sempre Adjacências Tá bom? A forma de marcar É sempre Na adjacência Tá bom? E aí quem fez a pontuação Na somatória Desses todos aqui É o vencedor Tá? Bom Existem variações Do jogo Você tem as pontuações Que são feitas Do outro lado Dá pra você ter Uma modularidade Gigantesca Aqui de terrenos Tá? Como eu disse Pra vocês Cada jogador Recebe oito Quadrantes Desse aqui Pra poder Embaralhar E colocar As pontuações Também tem Diferenças E eu não mostrei Pra vocês No jogo Mas Do outro lado Do jogo Também tem Uma pontuação Diferente Para os baús Tá bom? Então Esse aqui É o Explorers Espero que eu tenha Conseguido aí Passar um pouquinho Pra vocês Do feeling Do jogo Tá? E vamos aí Para os nossos Atributos E considerações Finais Bom pessoal E aí Gostaram Dessa primeira impressão Aí Desse contato Com o jogo Eu gosto muito Do Explorers Tá? É um jogo Que me traz Um pouco Do feeling Do cartógrafos Me traz Um pouco O feeling Do Welcome To Do Baren Park Enfim Onde você Vai ali Traçando ali O seu caminho E conforme Você vai Ocupando Uma casinha Ocupando Que nem os outros Jogos Que você ocupa Um determinado Grid ali Você ganha Um bônus Ganha uma pontuação Ganha uma peça Para uma outra coisa Enfim Então Eu gosto muito Dessa questão Do grid ali Então ele Me torce bastante Esse feeling E com uma vantagem Muito bacana Que é da modularidade A gente tem ali Oito peças Que você pode fazer Uma combinação Gigantesca De cenários Que você Pode montar Ali no seu Mapa Que você vai explorar Fora também A diversidade De pontuações Diferentes Que você pode trazer Para cada situação Então joga ali A rejogabilidade Lá em cima Então é um jogo Que me traz Esse feeling E eu gosto Muito disso Uma característica Especial É que assim Dá para jogar Com crianças Eu diria ali Que com Sete anos de idade Meu filho Tem oito Joga tranquilamente Então acho que Sete Seis anos de idade Já dá para começar A apresentar o jogo Porque ele é muito Simplesinho A iconografia É tranquila Então dá para brincar Óbvio que tem Aquela sagacidade Ali que ainda Não está presente Nas crianças Mas dá para participar De uma mesa Visto que tem Essa característica Muito especial Quando um joga Todo mundo joga E não vai afetar O que um fizer Não afeta muito O outro Com exceção Daquela corridinha Que a gente viu ali Pelos tesouros Mas assim Dá para uma criança Participar da brincadeira Tranquilamente Falando na corridinha Uma coisa que Quando eu vi os vídeos Pela primeira vez Eu falei assim Pô A gente tem a possibilidade De marcar três Na peça que está virada Para a gente Um outro jogador Foi lá Fez a jogada Eu tenho a possibilidade De jogar três Na peça que está virada Para a gente Ou jogar dois Na peça que está virada Para ele Enfim Eu comecei a pensar Então eu vou marcar Sempre três Porque a longo prazo Ao longo das rodadas Eu vou preencher Mais meu mapa E aí eu vou ter Mais pontuação Só que eles colocaram O Phil Walker Colocou no jogo Uma característica Que é da corridinha Pelo tesouro Você vai atrás Da chave Depois para abrir O tesouro E isso invariavelmente Vai precisar Que você abra a mão De marcar três Para marcar dois Que te levem Primeiro A chegar na chave No tesouro Então colocando Esse mecanismo Faz sentido Às vezes você Abrir mão de três Para marcar dois E isso é uma característica Bem legal do jogo Com relação A quantidade de jogadores Olha Eu joguei em dois Em três Em quatro pessoas Eu não joguei A versão solo dele Não me atrai muito Jogar jogo solo Então Com relação a dois Três Em quatro jogadores A experiência é a mesma Quando um joga Todos jogam Então assim Não muda muito A corridinha também Ela é reduzida Dependendo da quantidade De jogadores Então se você está jogando Em quatro jogadores Você tem uma corridinha Para quatro pessoas Se jogou em três Reduz uma Se joga em dois Reduz uma Então Não afeta tanto a experiência Jogar em dois Ou jogar em quatro jogadores Eu acho que Eu senti O jogo bacana Em qualquer quantidade De jogadores Com exceção de uma De uma pessoa Que eu repito Não joguei ainda Não tenho essa experiência Para poder falar para vocês Do jogo solo Bom Dito isso Vamos aí Aos nossos atributos Primeiro A aderência ao tema Eu não considero Que tenha muita A aderência ao tema Eu acho bacana Esse tema Casa com a questão De você ir marcando O xizinho Aquela coisa do mapa De você ir riscando Enfim Eu vou colocar Como uma aderência média Mas ali o tema Não está assim Tão colado Com a mecânica Assim Então Não justifica Como colocar alto Vou deixar aí No médio mesmo Tá bom Qualidade da arte Eu vou colocar Como média também Não é uma arte Assim fenomenal Eu acho ela bem funcional Funcionou direitinho Ali A iconografia Funciona muito bem Então eu acho a arte Bem funcional Mas não é uma arte Que você fala assim Nossa Que espetáculo Eu acho que é muito funcional Vou dar aí uma qualidade Média para a arte Qualidade dos componentes Sim Eu vou colocar alta Os componentes São muito importantes Nesse tipo de jogo A questão da caneta De apagar O material Que você vai riscar Ele tem que estar Muito bem ali Estudado Para não Não te estragar O jogo De tanto Marcar e apagar Enfim Manchar Etc Eu joguei algumas partidas Então até agora Está tudo perfeito Vocês viram aí no vídeo Mesmo depois de algumas partidas Está super bacana O jogo Então funciona super bem Qualidade dos componentes Eu vou colocar como alta Bom Complexidade de regras Baixa Eu expliquei rapidamente Para vocês Como eu disse Jogo com meu filho Tranquilo Então uma baixa Complexidade de regras Tudo se encaixa fácil É tudo muito intuitivo Ali no mapa Tudo muito tranquilo Então É uma baixa Complexidade de regras No que diz respeito Ao fator sorte Eu diria que é baixo também A informação escondida Ali são os tiles De exploração Que Em aberto Serve para todo mundo Então a questão Um tile Não vai gerar Tanta diferença Principalmente como são Várias e várias rodadas A longo prazo Essa sorte Tende a se mitigar Então eu coloco Como fator sorte Baixo E por fim Rejogabilidade Eu considero A rejogabilidade Desse jogo Alta Pelas quantidades De módulos Que você pode Montar o mapa Pela quantidade De pontuações Diferentes Que você pode fazer Enfim Eu acho que Ele te propicia Muitas e muitas Partidas E você mantendo Ainda Uma atração Pelo jogo Lá em cima Então eu considero A rejogabilidade Desse jogo Alta Bom Vamos nos encaminhando Pelas considerações Finais E agora vem a hora Da nota do jogo Eu dou a nota Para esse jogo Um 7,5 Um ótimo 7,5 Para esse tipo de jogo Eu acho que é uma ótima nota Vou manter ele na minha coleção Gosto desse tipo de jogo Então jogos assim Eu acho que é muito bacana Principalmente para você apresentar Para novos jogadores Não é um family game Não é um jogo De grande profundidade É um jogo ali Para quando você não quer Um grande comprometimento Ali com o jogo Que precisa ficar horas e horas É um jogo rapidinho 25 minutos em média Apresenta para qualquer um Jogo para qualquer um Enfim É pequeno Dá para você levar Para qualquer lugar Então é um jogo Que eu aconselho A você experimentar Não a você ter Necessariamente Na sua coleção Mas pelo menos Dá uma chance De jogar e conhecer Tá bom? Então esse foi o Explorers Um jogo do Flockenheim Que vem se destacando Muito aí No mundo dos board games Vale a pena conhecer Vamos encerrando por aqui Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês têm alguma dúvida Sugestões para os próximos jogos Para a gente trazer para cá Tá bom? Eu acho que é por aí A gente se vê no próximo review Fiquem com Deus E até a próxima Valeu galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto